Gente, atenção já, atenção porque agora eu vou direto para Blumenau, que amanheceu de luto hoje, um dia após o ataque à creche, que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas. E o clima, com certeza, é de tristeza pelas ruas da cidade. Eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Tiago Pires, que vai conversar comigo agora, telespectador, minha amiga telespectadora, para ver como é que está a situação de momento em Blumenau. Tiago, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa, Patrulha da Cidade. E aí a tristeza é grande, um momento difícil para a população depois desse ataque à escola. Não é isso, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Não tão boa assim, né? Mas prazer em falar com você pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, mas realmente a cidade está muito triste, a cidade está calada. E não só a cidade, né? O estado de Santa Catarina e o país. Nós estamos chocados diante de uma tragédia que ontem aconteceu pela parte da manhã aqui nesta creche. Esse invasor entrou, pulou um muro, matou quatro crianças. Por sorte, a grande parte das crianças estavam dentro das salas de aula e conseguiram salvá-las. Mas as que estavam brincando ali no pregão foram as que sofreram este ataque, né? E infelizmente nós estamos aqui no cemitério onde foram veladas três desses anjos. O Bernardo Machado, o Bernardo Cunha e a Larissa Todo, que minutos atrás, cerca de trinta minutos atrás, encerraram aqui os sepultamentos do Bernardo, do Bernardo Cunha e da Larissa Todo. O Enzo Barbosa, ele foi velado em outro cemitério, estava marcado para agora o sepultamento, mas já foi adiantado e também já foi sepultado. Ou seja, os quatro anjos já receberam a última despedida, aquele adeus de familiares, amigos, dos coleguinhas que estiveram presentes aqui nesta manhã, muito triste, viu? Muito triste. Nós estamos acompanhando isso desde ontem, nós recebemos as homenagens que foram feitas lá em frente à escola, em frente à creche. Nós acompanhamos, inclusive, a nossa equipe com a Gipaxeco, acompanhou o momento em que ontem este invasor fez o exame de corpo de delito e foi já enviado para a penitenciária agrícola aqui de Blumenau. Nós acompanhamos também uma notícia positiva diante de tanta coisa ruim, mas a notícia boa de hoje, Márcio César, é que as quatro crianças que sofreram este atentado e que foram feridas, elas receberam alta do hospital, viu? Duas passaram por procedimentos cirúrgicos, uma, inclusive, teve que fazer uma transfusão de sangue, mas a boa notícia, minutos atrás, saiu uma nota do hospital dizendo que eles já estão em casa, junto com a família. Então, sofrimento de um lado, alegria de outro, mas a cidade está assim, o estado está assim, o país está assim e por isso nós estamos falando com esse povo tão querido daí, viu? Porque, realmente, nós precisamos mudar para que isso não comece a ser tão frequente como tem acontecido. Por isso, reuniões estão sendo realizadas já neste momento de urgência com autoridades para que algo seja feito, viu? É preciso fazer isso, é preciso que a gente não perca mais nenhuma criança por aí, não perca ninguém, né? Mas crianças são anjos indefesos que ontem, pela manhã, sofreu esse ataque brutal e covarde por parte deste homem de 25 anos, Mário César. Ok, muito obrigado, Tiago, ao vivo, direto aí de Blumenau, a nossa solidariedade ao povo da sua terra natal, nesse momento tão difícil. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, um abraço para você. Bom, é o Patrulha da Cidade, ao vivo, direto em Blumenau. Que situação difícil, né, gente? Está de toda triste. E também conhecimento que hoje também até não tem aula, né, nas escolas do município, o governo decretou o litro de três dias pelas informações que eu tenho aqui também e que com certeza é um momento terrível, muito triste, né, que vai ficar na história negra. Infelizmente, esse momento é que Blumenau está vivendo, o povo de Blumenau está vivendo, né, a nossa solidariedade. Vamos orar, pedir a Deus, né, para que na verdade possa dar um equilíbrio espiritual, um equilíbrio nesse momento tão difícil para qualquer pessoa. Imagine os pais dessas crianças, né, que foram sepultadas hoje, há pouco tempo, de onde falou o nosso repórter, direto, exatamente, de Blumenau. Nós temos a imagem aí na tela da audiência do Patrulha da Cidade, do acusado que está preso, né, que está preso no grande trabalho da polícia da cidade, né, porque era isso que a população queria, a prisão dele. E o que é que ele já contou para a polícia? Por que que ele fez isso? Por que que ele invadiu uma escola, uma creche e matou crianças inocentes? É essa a pergunta que nós estamos fazendo, o povo brasileiro, e com certeza o povo quer saber, nós queremos saber, e principalmente os pais dessas crianças inocentes, né, a notícia boa que ele acabou de destacar também, são crianças que foram atendidas e que estão fora de perigo, que estão vivas, graças a Deus, telespectador. Então é um momento triste e é um momento, repito, que essa verba liberada de 150 milhões de reais, ela seja empregada rapidamente, né, nas creches, nas escolas do município. É um absurdo hoje você não ter na escola, né, a porta-detectora de metal, porque as prefeituras têm dinheiro demais, têm muito dinheiro. Isso não é nada para um orçamento de uma prefeitura, colocar porta-detectora de metal para dar segurança às crianças, para dar segurança aos professores, porque professores morrem, como aconteceu em São Paulo. Difícil demais, é muito difícil.